Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje estamos aqui na feira de São Bento Dung, não é pessoal? Vou mostrar aqui para vocês que uma bezerrinha aqui diferenciada mesmo, agora aqui é top, top, viu? Agora aqui é boa mesmo, olha. Qual o valor da pedida dela meu patrão? R$ 1.300,00. Aqui R$ 1.300,00 pessoal, agora aqui é boa mesmo. Vou mostrar ela aqui para vocês, olha. Hoje dia 22 de abril, pessoal, estamos aqui realizando mais uma pesquisa para vocês e deixando vocês atualizados, né? Obrigado aí meu patrão, Deus abençoe aí, boa feira. E vamos girando aqui, né pessoal, para mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados. Olha aqui pessoal, vou mostrar para vocês aqui, olha, os garrotes aqui, né? Loro, né? Agora aqui são top, viu? Olha. Olha pessoal, vou mostrar aqui esses garrotos aqui, olha. Agora aqui são bons, viu? Aqui, olha. Isso aqui é um lote com 9,00 pessoal. O valor da pedida desses garrotes aqui é R$ 2,100,00 aqui para vender ligeiro, viu? Agora aqui são uns garrotes diferenciados, vai, 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 vai. Olha, aqui são top, top, viu? Uns garrotos aqui arrumadinhos, olha. Olha, isso aqui é na feira de São Bento do Mundo, viu? Dia 2 de abril estamos aqui realizando mais uma pesquisa de preço aqui para vocês e deixando vocês atualizados, né? Olha, agora aqui são primeiras mesmo. A R$ 2,100,00, um valor de um pelo outro, olha. Os garrotes do rapaz ali são diferenciados mesmo, olha. E é a feira aqui, pessoal, para vocês que não conhecem, é realizada todos os sábados. Vamos estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês de pesquisa de preço e deixando vocês atualizados, né? É uma peça a cada um de vocês que não for inscrito, já se inscreva, que é para estar fortalecendo aí o nosso trabalho e nós estarmos em busca de mais informação, né? E vamos girando aqui, pessoal. Vai, 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 vai. Valeu, meu patrão. Tamo junto aí. Olha aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aqui mais um curral aqui, né? Nós acabamos de entrar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui uns garrotos aqui, uns meloros, olha. E também tem uns mistizinhos ali, olha. O valor da pedida desses garrotos aqui, pessoal, o rapaz já passou o preço de vender mesmo. De vender aqui a R$2,400 um pelo outro, viu? Olha. Agora aqui são bons, viu? Olha o garrotinho aí, diferenciado mesmo. Vamos dar uma girada aqui para vocês. Vem mais direitinho, né? Olha. Vai, 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 vai. Olha. A R$2,400 um pelo outro, viu? Olha. Agora aqui são bons, olha. Olha. Vou mostrar aqui direitinho para vocês, né? Olha. Os garrotos aqui, bom mesmo, viu? R$2,400 um pelo outro, viu? Olha. Isso aqui é para vender ligeiro, meu filho. Não tem demora não, olha. Os garrotos aqui, diferenciados mesmo. E vamos girando aqui, né, pessoal, para mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados. Olha aqui, pessoal. E a festa aqui já começou, viu? Olha. Vou mostrar aqui para vocês que a festa aqui já começou, viu? Aqui na feira de São Bento do Mundo, olha. Olha. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque os dois garrotos aqui é meio brabo, olha. A festa aqui já começou, viu? Olha. Tem que tomar um cuidadozinho aqui, né? Porque é muito perigoso. Cabra não pode dar vacilo, não. E vamos girando aqui, né, pessoal? Para mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados, né? Olha. Qual o valor dos dois vermelhinhos, meu irmão Matrão? R$ 5,800. Vou mostrar aqui. Obrigado aí, viu? Olha aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui dois garrotos, hein? Está de quanto pintadozinho? Sim. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui essa junta. Agora aqui são a junta diferenciada mesmo. Olha. Olha. Agora aqui são dois garrotos. Olha. Dois garrotos aqui jeitoso mesmo, pessoal. Olha. O valor dessa junta aqui, pessoal, é R$ 4,800, né? Olha. Agora aqui são bons, viu? Dois garrotos aqui arrumados mesmo, ó. Olha. E ainda tem esse outro aqui, pessoal. Esse pintadozinho. R$ 2,800, né, meu Matrão? É, R$ 2,800. O pintadinho, o preto é R$ 2,800 também. Olha aqui, olha. O pintadozinho aqui R$ 2,800. E o preto é R$ 2,800 também, viu? R$ 1,900 e R$ 1,900. Olha aqui, ó. E ainda tem esse outro vermelhinho aqui, pessoal. R$ 1,900 também esse garrotinho aqui, ó. Agora aqui são bons, viu? Olha. Um garrotinho aqui arrumado, pessoal. R$ 1,900, viu? Olha. Olha os vermelhinhos como é que estão aqui, ó. Tem esse outro pintado aqui também, ó. E vamos girando aqui, né, pessoal? Para mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados. Obrigado aí, meu Patrão. Meus abençoe aí. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui uma parede de bezerrozinho, ó. Dois bezerrozinho, danzinho mesmo, pessoal. Oxê, isso é conversa. Dois bezerrozinho aqui, arrumado mesmo, pessoal. O valor da pedida, pessoal, aqui é... Vamos perguntar aqui o rapaz. Olha. Qual o valor da pareinha aqui, meu Patrão? O valor da pareinha? R$ 1,800. Olha aqui, pessoal. R$ 1,800 aqui o valor da pareinha, né? Olha, já arrudiu aqui de comprador, pessoal. E vamos mostrar aqui para vocês. São dois garrotinho aqui, bom mesmo, pessoal. R$ 1,800 aqui, viu? Para vender ligeiro. Olha. Dois garrotinho aqui arrumado mesmo, pessoal. R$ 1,800 aqui o valor da pedida, né? E ainda tem um precinho para vender, né? R$ 1,800 aqui. 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 R$ 1,800 aqui é só botar no carro e botar para trabalhar, viu? Olha. Dois garrotinho aqui arrumado. Olha. Aqui é botar no carro e botar para trabalhar, viu? O valor da pedida deste dois garrotinho aqui, pessoal, é R$ 4.000, ó. Dois garrotinho aqui diferenciado mesmo. Dois garrotinho bom, né? Olha. Aqui é botar no carro e botar para trabalhar, viu? Dois garrotinho aqui bom mesmo. Garrotinho aqui é botar no coxo e engordar e ganhar dinheiro, viu? Fato R$ 1,000, pessoal. Aqui é o valor da pedida, viu? E ainda tem um precinho para vender. Olha. Agora aqui são bons mesmo. Valeu, meu patrão. E vamos girando aqui, né, pessoal, para mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Hoje aqui, pessoal, está com pouco gado aqui mesmo na feira de São Bento do Mundo, né? Acho que foi por causa desse feriado aí. Então, vamos finalizando esse vídeo aqui, pessoal. Olha o que tem pouco gado, mas mesmo assim, vimos continuar aqui com o nosso trabalho, né? Então, peço a cada um de vocês aí que não for inscrito já se inscreva, deixe seu like. E para estar fortalecendo aí o nosso trabalho, né, pessoal? Olha. E amanhã, se Deus permitir, estamos na feira de Jupi, Pernambuco, para fazer a pesquisa de preço para vocês. E deixando vocês atualizados, né? Quero mandar um abraço aí para cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo. E que seja inscrito aí no nosso canal.